Muito bem TV Cidade na cobertura do 24º Festival de Verão do Galo Duro Nossa equipe registrando todos os momentos marcantes da nossa festa E aqui ao meu lado, Thiaguinho, é ele que tem aí a banda do Thiaguinho Malamansa Showsaço, a galera se divertiu bastante Segundo ano, e aqui a gente tem uma coisa e sempre diz pra galera na TV Cidade A banda que a galera gostou, no outro ano volta, então quer dizer que a galera gostou e é sucesso Thiaguinho Malamansa Graças a Deus, eu só tenho a agradecer a essa galera massa que está acompanhando o Thiaguinho Malamansa Os divulgadores, a galera dos paredões, a galera que está com certeza curtindo o nosso show A gente aqui não tem esse negócio, a galera vem pro palco, curte com a gente, toma uísque, pebe, brinca Eu acho que está aí, o Malamansa hoje é uma banda da galera E graças a Deus a gente está muito bem no Maranhão através disso Participando com a galera, fazendo, interagindo Tenho certeza que o Maranhão é a casa do Thiaguinho Malamansa agora Segundo ano consecutivo, e a gente percebe, eu queria saber da banda o seguinte No segundo ano, o que você notou, como é que você viu, como foi a recepção da galera A estrutura que foi montada pra receber as bandas e pra receber a população, tanto de Paulo Ramos Quanto aos turistas que não visitam esse período, como é que a banda viu tudo isso? Eu vejo uma crescente muito grande Hoje o Galo Duro, apesar do calor intenso que você vê aí, é uma situação, não só é o calor humano, mas o calor mesmo do local A intensidade é muito grande E a gente tem que ter muito preparo pra poder fazer a festa, o evento do Galo Duro Eu acho que graças a Deus, ano após ano está aumentando mais E eu tenho certeza que a expectativa que eu tenho hoje do Maranhão é isso aí Quanto mais a galera está abraçando o nosso trabalho, todo dia muita gente acompanhando o show da gente, graças a Deus O ano passado foi de um jeito, esse ano já foi bem maior Então pra uma banda que a gente já está trabalhando no Maranhão há três anos consecutivos E já é o segundo ano que a gente está, já veio diretamente pro Galo Duro fazer Fizemos um trabalho de divulgação no outro ano, já estivemos no Galo Duro Retornamos, tenho certeza que ano que vem a gente está aqui de novo Porque o que eu vi aqui hoje, eu não tinha visto em alguns jogos que a gente tinha feito no Maranhão Tenho certeza que ano após ano o Malamança está crescendo muito, muito, muito mesmo, graças a Deus no Maranhão E essa galera está aí, pra conferir só música nova, repertório diferenciado A gente tenta fazer o que a galera gosta E eu acho assim, aos poucos, a gente está conquistando o nosso espaço, sem passar por cima de ninguém O importante é isso, ser humilde, trabalhar e com certeza ocupar o seu espaço, não ocupar o espaço de ninguém Tá certo, Tiaguinho, você sei que, a gente sabe o que você falou agora, que rodou em todo o Maranhão Roda em todo o Brasil, a banda toca, é sucesso, graças a Deus Mas muitas pessoas pensam porque Paulo Ramos é uma cidade relativamente pequena Está com apenas 43 anos de emancipação Acha que não existe um festival com essa proporção Pra vocês, pra banda, eu sei que vocês já tocaram em muitos lugares, como eu já disse agora há pouco Mas chegar numa cidade do posto de Paulo Ramos e ver toda uma estrutura dessa montada Barracas padronizadas, segurança, policiamento Uma estrutura de som, palco e luz maravilhosa Pô, quer dizer que você fica totalmente à vontade e toca como qualquer outra cidade aqui do país Tá com 15 dias que a gente fez uma feira agropecuária lá em Porto Franco Lá na divisa com Tocantins, Maranhão e Tocantins, é uma cidade do Maranhão E é uma cidade altamente exigente E o Malamassu esteve lá tocando pra mais de 50 mil pessoas A aviante foi lá, agora colocou mais de 100 Então eu acho assim, hoje o Galo Duro é um ponto estratégico de turista Eu acho que o Galo Duro hoje é um evento que está consolidado no calendário do Maranhão As pessoas têm que respeitar, até porque é um evento altamente organizado As pessoas se dedicam muito pra poder acontecer esse festival Tanto é que é festival do Galo Duro E eu estar presente dentro de um evento desse, pra mim é uma coisa maravilhosa Até porque a gente está com trabalho recente dentro do Maranhão O Tiago e Malamassa hoje toca Ceará, Piauí, Maranhão e Tocantins E entrando no Pará Então são cinco regiões que a gente está tentando fazer o possível Pra poder acolher e atender toda essa galera Que hoje, graças a Deus, o telefone toca desses cinco estados Então eu só tenho a agradecer, não só por essa grandiosidade que é o Galo Duro De estar mais um ano aqui, se Deus quiser me convida, eu toquei de novo Fui eu que fiz a música, que é a música de campanha do nosso prefeito Que é um grande amigo meu, o doutor Tancledo E graças a Deus, a galera tudo pedindo aqui Eu gravei, na época da política, 403 músicas Pra você lembrar de todas, é complicado Mas tenho certeza, no próximo evento que estiver aqui Eu vou tocar pra galera e a galera vai curtir aí O Thiaguinho chegou de volta, tamo aqui, todo mundo curtindo a gente E dia 27, todo mundo convidado lá pra Marajá do Sena Com o Thiaguinho Malamãs e o Bartô Galeno Vamos ruer, vamos amar e vamos dançar muito forró com a gente Cuida, tamo junto E eu, e eu tô lá, dia 27 Ok, obrigado Thiaguinho, tá aí Então é a TV Cidade na cobertura do 24º Festival de Verão do Galo Duro Realização da Prefeitura Municipal de Paulo Ramos É o quinto ano da administração do prefeito Tancledo E com certeza, muitos outros festivais virão Muito mais organizado, uma estrutura imensa e maravilhosa Esperando que você venha participar Porque a festa aqui é sua